O que é isso que é, pô? Vai regar fumo, chutando o seu lado Vai! Vamos derramar os coisos ali, caralho! Caralho, meu pô! Tá pra fugir, filha! Tá virando? Tá pra fugir, filha! Vem! Vem! Porra, não! Chega! Chega, filha! Calma não! Não pode dar espaço não, viado! Você é maluco! Se der lá no piltro, vai! Aí! Chega! O goleiro dá bicão, porra! Aí, ó! Calma, deixa o Betinho jogar tranquilo, mano! Vem! 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 Vai, Magrão! É tu mesmo, Magrão! Caralho! Calma, te peça! Eita! Calma aí, gente! Sai pra lá! Fale pra o carro! Calma! 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 É o JTP! É o JTP! Och, p viaj... Tá, que pariu! Betinho tem um lugar aí mesmo! Entra na frente dele mesmo! Caralho! Aí, é você mesmo, é você mesmo! Bico, moleque! Pega, Fabrício! Pega, Fabrício! Pega! Caralho, Magrão, já era pra ter roubado! Aí, bate, Fabrício! Bota o baralho e vai tomar no cu por isso que tu não faz gol, inferno! Pega aí! Pega aí! Bate pra trás, bate pra trás! Bate pra trás, filho! Caralho, vai tomar no cu também, Magrão! Muito ruim! Caralho! Pô, vocês estão de sacanagem! Ô, Magrão! Ô, Magrão! Você é o mais leve do time! Não é possível! Caralho, o Magrão é o mais leve do time que tá acompanhando, Magrão! Bate de bico mesmo! Ó, ó, ó! Ó! Vai embora! Ô, você aí! Bate embora! Magrão, vai embora, Magrão! Vai embora, Magrão! Vem, João! Ih! Vai lá, Magrão! Vem! 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 Fica aí! Já era pra ter roubado, ó! Já era pra ter roubado! Você está de sacanagem! Aí, ó! Faz o gol, Nino! É, Nino! Você tá perdendo o caminhão, cara! Vai, Magrão! Vai, Magrão! Vai se tomar culpa, Magrão! Porra! Satanás! Que isso, mano! Ó, JP! Rola! Sai daí, Fabrício! Puta que pariu, moleque! Vou pela praia, hein, mano! Vão pela, no meio! Correu! Vai lá, aí, Georgão! Vai lá, não, Georgão! Aero! 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 É nóis! Vai! Aê! Nem o guardião da gente e vocês são estragos! Mais uma, mais uma, pô! Mais uma! Aê, meu irmão, recado! Milo! Mais fácil você ficar em casa, eu vim recorrer o dinheiro de churrasco, desse jeito não dá, pai! Tá foda! Mas agora tu vai rápido agora e não vai acabar com ele! Agora é mais a barra! Sim! Bora, bora!